meus amores, tudo bem com vocês? espero que vocês estejam todos bem meus amores, eu vim aqui nesse vídeo rapidinho mostrando pra vocês mostrar pra vocês o que eu tô fazendo é berinjela grelhada grelhada, né? que fala, só passar aqui na frigideira você corta ela em rodelinhas, gente lava elas e coloca um fiozinho de se vocês quiserem colocar de azeite ou de manteiga bem pouquinho, tá, gente? só pra ela dar uma grelhadinha vocês vão virando pode depois colocar um pouquinho de sal em cima, tá, gente? super saudável aí pra vocês almoçarem tá bom? fica assim, gente, vai ficar muito gostoso essa berinjela feita assim vocês podem botar um fiozinho de azeite como eu falei, ou um pouquinho só de manteiga tenho feito muito nas minhas refeições a noite, a noite eu faço cozinho em bacana doce também e retiro o arroz na minha janta é isso aqui, pessoal espero que vocês tenham gostado com a minha berinjela grelhada ficou assim, gente vocês experimentam antes de colocar o sal porque como eu coloquei um fiozinho e um pouquinho de manteiga a manteiga tem sal já, né, gente? então elas ficam às vezes ficam já num ponto de sal bom mas quem preferir pode colocar um pouquinho de sal aí fica a opção de cada um tá bom, meus amores? espero que vocês tenham gostado é super fácil, né? super fácil de fazer é uma refeição saudável e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi rapidinho, mas espero que vocês tenham gostado tá bom? beijos e até o próximo vídeo 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 beijos e até o próximo vídeo